No Visão Espírita desta semana, falaremos com André Marosso, diretor da TV Mundo Maior e diretor do filme a ser lançado em julho, Causa e Efeito. Então nós percebemos aí primeiro o apoio dos espíritas no filme e também dos não espíritas se interessando pelo tema e demonstrando que eles têm vontade de aprender mais sobre essa doutrina e encontram nessas obras algum consolo, alguma paz para os seus corações. Estejam conosco porque será um aprendizado muito interessante sobre cinema e sobre a lei de Causa e Efeito.